2024 chegou e com ele as novas regras de aposentadoria. Se você ainda tem dúvida se seu cliente tem direito ou não à aposentadoria em 2024, se isso te parece complicado, é porque você ainda não conhece o CJ. Quer descobrir o porquê? Então fica comigo que vou te mostrar um caso real e como em minutos você vai descobrir todas as regras e se seu cliente tem direito ou não à aposentadoria. Já estou com o CJ aberto e vou clicar em novo cálculo. Em seguida vou buscar pelo cálculo previdenciário de concessão e planejamento previdenciário e clicar em começar. Vou selecionar o cálculo para o tipo de benefício de aposentadoria, colocar o nome do cálculo, selecionar a DIMI de hoje, selecionar o regime geral de previdência e calcular benefícios para tempo de contribuição normal, especial ou puridade e depois clicar em gerar cálculo. Olha só como no CJ você não precisa passar horas estudando e decorando as regras. O CJ já vai te apresentar a lista com as espécies de benefício. Fiz a seleção para mostrar apenas os benefícios pós-reforma. Vamos olhar um por um? Para janeiro de 2024, minha cliente tem direito à aposentadoria na nova regra. Nessa espécie, ela cumpre a carência, idade e tempo de contribuição necessários. Da mesma forma, ela teria direito à aposentadoria por idade em 2024 são as regras de transição. A primeira delas, que aparece para nós, é a regra de transição por pontos. Para a mulher, é necessário atingir o mínimo de 91 pontos, como mostrado aqui nessa caixinha. A segunda regra de transição é de idade mínima progressiva. Nessa regra, seria necessário que essa cliente tivesse atingido 58 anos de idade e 6 meses e, no mínimo, 30 anos como tempo de contribuição. No nosso caso, essa cliente não atinge. A terceira regra de transição seria a regra do pedágio 50% mais fator previdenciário e a quarta, a regra do pedágio 100%. Lembrando que, para essas duas regras, a de mínima para o benefício seria em 13 de novembro de 2019. Então, essa cliente também não tem direito a essas duas espécies de benefício. Mas você viu como é simples? Ao invés de ficar estudando e decorando qual o tempo de contribuição necessário, qual a idade, quais os pontos, em uma rápida análise no CJ, você consegue ver claramente todas as espécies de benefício. E mais, você também consegue exportar os relatórios de cada espécie de benefício nos formatos PDF e XLS. Ou, se preferir, você pode subir a página e exportar um relatório do cliente com todas as espécies de benefício que tem. Viu só como o CJ pode facilitar muito a sua vida e o seu dia a dia? Espero ter ajudado e um feliz 2024!